Olha o FP, o trem mais caro do RJ É uns piscinhos com a tralha Olha a mulher, viaje na onda Viaje na onda Isso, lá Ele é marreto com cara de tralha Faz do jeito que nós gosta Bingo de fino, cabelo na régua Pachucando minha soca Ele é marreto com cara de tralha Faz do jeito que nós gosta Bingo de fino, cabelo na régua Pachucando minha soca FP, me bota, me bota, me bota Sonália, me bota, me bota, me bota FP, me bota, me bota, me bota Sonália, me bota, me bota Toma sua gostosa, toma sua gostosa Toma sua gostosa, toma sua gostosa FP, me bota, me bota, me bota Olha o jeito Me bota, me bota, me bota Desarmado e perigoso Alô Bonifácio Coruja gravador Esse é o pique Do jeito que elas gostam Do jeito que elas gostam Fala comigo mulher, vai Ele é marreto com cara de tralha Faz do jeito que nós gosta Bingo de fino, cabelo na régua Pachucando minha soca Ele é marreto com cara de tralha Faz do jeito que nós gosta Bingo de fino, cabelo na régua Pachucando minha soca FP, me bota, me bota, me bota Ana Alia, me bota, me bota Anáia, me bota, me bota ают A pája, me bota, me brota Toma sua gostosa, toma sua gostosa Toma sua gostosa, toma saca Arrago FB, me bota, me bota, me bota Canalha, me bota, me bota, me bota Do jeito que tu gosta, do jeito que tu gosta Do jeito que tu gosta, do jeito que tu gosta Canalha, me bota, me bota, me bota FB, me bota, me bota, me bota Canalha, me bota, me bota, me bota FB, me bota, me bota, me bota FB, me bota, me bota, me bota Isso! Desarmar de perigância!